Música Está começando o Consumidor em Pauta. Então vocês estão participando a partir de agora de um programa de utilidade pública apresentado de segunda a sexta-feira aqui na TVE. E graças à equipe técnica da TVE nós estamos falando de diversos lugares ao mesmo tempo para que os telespectadores não percam um só minuto do Consumidor em Pauta. Eu estou no meu escritório e a pessoa que vai participar do programa de hoje também está no seu e vai responder as perguntas que nós temos aqui. Aliás, esse programa é feito de perguntas e vocês podem mandar as perguntas para os endereços que eu vou colocar aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail. É muito fácil, não é? E também podem mandar as perguntas para o nosso WhatsApp, que também é muito fácil. Vocês perguntam e nós vamos respondendo aqui. Todas as perguntas serão respondidas. Não ficará uma só sem resposta. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que foi dito hoje ou ficou com alguma dúvida a respeito, não ouviu bem a resposta da sua pergunta, sintonize amanhã, às 8h15 da manhã, o programa, porque nós estaremos reapresentando o Consumidor em Pauta de hoje. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, você clica na TVE ao vivo. E daí você assiste o programa no YouTube, assiste o programa no seu computador. Eu sempre digo YouTube, não sei por quê. É porque logo em seguida eu vou falar no YouTube. Você assiste no seu computador, no seu tablet, no seu telefone, onde você estiver, você assiste o programa Consumidor em Pauta. Agora, se você quiser esperar um pouquinho mais, aí você assiste no YouTube, em casa, tranquilamente, sentado, a partir de amanhã. Está bem, então? Então, está. Não vou falar muito, porque hoje eu tenho um prazer muito grande de receber aqui no programa para responder sobre direito imobiliário o doutor Ricardo Waldman. Boa noite, doutor Ricardo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo tranquilo? Obrigado por me propiciar, participar mais uma vez desse teu prestigiado programa e poder ajudar aí a comunidade, os consumidores naquilo que for possível. Doutor Ricardo, sabe que eu fico muito feliz em vê-lo aqui, porque faz tantos anos que a gente se conhece, não é, doutor Ricardo? Que nem sempre a gente pode participar junto. Mas hoje, graças a Deus, estamos aqui juntos novamente. Exatamente. Eu que agradeço o privilégio, Machado. Tá bom. Então, vamos lá. A primeira pergunta de hoje é da dona Cristina. Dona Cristina, eu gostaria de comunicar à senhora que a sua pergunta foi encaminhada inicialmente ao doutor Taizir, e depois ele deve ter encaminhado ao doutor Ricardo Waldman, para responder sobre a sua pergunta. Ela é muito longa, longa demais, e isso impede que a gente trate de outros assuntos aqui no programa. Portanto, dona Cristina, por favor, escreva sempre, pergunte sempre, mas agora quem vai responder é o doutor Ricardo Waldman. Então, dona Cristina, eu fiz algumas anotações aqui do seu problema, certo? Então, o que eu lhe digo? Dona Cristina, com a edição da Lei nº 13.786, em 2018, que começou a arregrar as novas relações de mercado imobiliário, o que eu tenho para lhe dizer segundo o problema que a senhora trouxe, certo? De fato, havendo pedido de rescisão contratual por parte do consumidor, de fato, a construtora tem o direito de reter até 25% dos valores que a senhora aportou, certo? E essa devolução pode ser feita parcelada. Obviamente que a construtora sempre o faz parcelado. Agora, se a rescisão for por culpa da construtora, bom, aí a senhora tem que receber o dinheiro de imediato, certo? Agora, pelo que eu li ali no teor do seu e-mail, não ficou muito claro, mas parece que a construtora está em atraso com a entrega dos imóveis. Então, o que eu lhe sugiro? Que se a construtora já ultrapassou 180 dias daquele prazo que foi dado para a entrega do imóvel, pelo contrato, a senhora tem direito a receber uma multa e ser indenizada, que às vezes ultrapassa até 30% do valor do imóvel. Então, às vezes é mais interessante não rescindir e aguardar a entrega do imóvel. Então, o que eu lhe sugiro por final? Contrate um advogado da sua preferência e peça para ele ler o seu contrato e ver o que é mais interessante para a senhora, certo? Às vezes, aguardar a entrega do imóvel é muito mais interessante financeiramente. Espero ter respondido a sua dúvida. Respondeu, sim. A próxima pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, um anônimo, que diz o seguinte. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar a você e toda a equipe do Consumidor em Pauta pelo serviço prestado. Muito obrigado. Nós estamos aqui exatamente para isso, para prestar um serviço de utilidade pública a todos vocês. Muito obrigado por ser nosso telespectador. Meu problema é o seguinte, diz essa pessoa anônima. Adquiri um imóvel em janeiro de 2012, quando a taxa de juros era elevada, com financiamento em 30 meses na Caixa Econômica. Tive alguns descontos por ser servidora pública e ter conta na Caixa Econômica Federal. Ocorre que a taxa de juros vem baixando e o banco não reduz a taxa no meu pagamento. Procurei o gerente por e-mail e recebi um telefonema informando que era impossível, pois a diferença não seria tanto assim que justificasse um novo desconto. Falei que procuraria meus direitos, mas não sei a quem recorrer. Sei que o banco é obrigado a regular a taxa de juros, mas não sei a quem devo procurar. A quem ela procura, doutor Ricardo? Então, consumidor, a orientação que lhe dou. Se o contrato, eu não conheço o seu contrato, mas se reza no contrato a possibilidade de revisão contratual em função da alteração dos juros, o banco é obrigado a fazer. Se não fizer amigavelmente, o consumidor ou a consumidora terá que procurar um advogado da sua confiança e entrar com ação revisional. Entretanto, penso que existe um caminho mais fácil, seja buscar no mercado um banco que tenha juros mais atrativos e fazer a portabilidade dessa dívida. Ou seja, o novo banco vai quitar a dívida com a caixa e o consumidor fica obrigada com esse novo banco, certo? O financiamento vai para esse novo banco. Entretanto, tem que fazer um alerta aqui, Machado. Quando é feita a portabilidade de negócios imobiliários, o que pode acontecer? O banco exigir uma nova taxa de avaliação do imóvel e também taxas cartorárias novas, certo? Então, o que eu sugiro que o consumidor vá ao banco, fale com o gerente, coloque na ponta do lápis todas essas novas taxas e despesas para ver se vai valer a pena, certo? Então, essa é a minha sugestão para o consumidor. A próxima pergunta, doutor Ricardo, é da dona Joana, que mora na cidade de Canoas. Ela diz o seguinte, moro num terreno de três hectares que me foi doado em 1985 pelo dono. Ele me ligou e nos encontramos no fórum de Nova Santa Rita para que ele fizesse a doação para mim. Antes de falecer, ele vendeu o restante do terreno para outra pessoa. O IPTU que venho pagando é de três mil reais. Acho que o IPTU é por toda a área e não só de meu terreno. Pago na medida que posso, pois meu salário é pouco. Como faço para regularizar e fazer a escritura? Meus filhos querem que eu venda para ir para o centro, ficando mais perto deles. E aí, doutor Ricardo, o que ela faz? Então, dona Joana, não vejo muito problema na sua situação. Bem, eu não conheço o teor do documento de doação, certo? Segundo a senhora, foi feita no fórum. Se foi feito no fórum, deve haver uma sentença homologatória ou se foi feita no cartório, deve haver uma escritura pública. A senhora tem que levar essa sentença homologatória ou essa escritura pública lá no registro imobiliário para averbar na matrícula desse imóvel, certo? E depois pegar essa matrícula atualizada, levar lá na prefeitura para que ela seja registrada lá na matrícula municipal. E, uma vez estando lá, a senhora vai conseguir saber se o IPTU que a senhora está recebendo é só da sua área ou do total, certo? Então, esse é o caminho que a senhora tem que fazer. Agora, observe bem, tem que saber no falecimento do vendedor se foi feito a partilha, se a senhora tem que levar esse documento também para a partilha, tem que registrar lá, certo? Porque eles podem não ter feito a partilha ainda do falecido, ok? Mas, a princípio, é bem simples, tá? Leva lá, vai no cartório de registro imóveis e averba lá esse documento de doação. A próxima pergunta, doutor Ricardo, é da dona Daiane, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, sou consumidora desse excelente programa que muito nos esclarece sobre fatos cotidianos. Parabéns a todos. Parabéns a senhora, dona Daiane, aqui de Porto Alegre, que assiste o nosso programa e que nos deixa extremamente felizes. Muito obrigado pelas suas palavras ditas agora antes da pergunta. Tenho uma dúvida sobre a Lei 4.010 de 2020 que prorroga o mandato de síndicos até outubro de 2020. na impossibilidade de realização de assembleia geral em meio virtual. No condomínio onde tem um apartamento, onde sou proprietária, a assembleia será em maio, mas não ocorreu, seria em maio, mas não ocorreu devido à pandemia. A Síndia convocou a assembleia para fevereiro para a prestação de contas de junho de 2020 até junho de 2021. questionei ela e ela não soube explicar como seria a prestação de contas do futuro. Não recebi a correspondência na Caixa de Correspondência nem da administradora que envia os docs. Pergunto se essa assembleia foi correta, doutor Ricardo. Então, a pandemia trouxe tantos problemas para tanta gente, inclusive para os condomínios. Bom, com a vigência dessa lei 4.010 de 2020, ela teve vigência de junho de 2020 a 30 de outubro de 2020, certo? Para que todas as reuniões fossem feitas virtuais e outros efeitos aí também. Bom, enfim, o que me chama a atenção e o problema que ela traz é que a Síndica fez uma audiência virtual, uma assembleia virtual para fechamento do ano financeiro de junho, que notei aqui, junho de 2020 a junho de 2021, ela teria feito em maio. Isso está irregular, não pode. Ela tem que fechar o exercício financeiro dela. A partir de outubro, as reuniões poderiam já ser feitas presenciais de acordo com as normas de cada município, certo? Então, mas só essa assembleia que ela fez um mês antes do fechamento do período financeiro já tem uma irregularidade aí. Claro que um princípio de razoabilidade aí pode se resolver, mas as próximas assembleias já podem ser feitas de forma presencial. Eu acredito que ela será comunicada pela imobiliária ou pela administração do condomínio. sugiro que a consumidora vá à imobiliária que administra o imóvel e peça esclarecimento sobre essa assembleia que foi feita um mês antes do fechamento do período financeiro. Não pode. Dr. Ricardo, nós vamos fazer um rápido intervalo agora. O nosso intervalo aqui é bem curtinho. Só o tempo de tomar um gole d'água. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito imobiliário. Eu estou conversando aqui com o Dr. Ricardo Waldman. Esse programa responde as perguntas, as questões de vocês, as dúvidas de vocês sobre todos os assuntos que dizem respeito aos nossos direitos. Está bem? Então vocês podem mandar as perguntas para os endereços que eu coloco aí na tela. Pode mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços vai receber as perguntas que vocês mandarem e nós vamos atender a todas. Demora às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você não fica bravo nem comigo, nem com ninguém, porque as perguntas chegam em grande número aqui ao programa. Está bom? Vou continuar conversando e perguntando para o Dr. Ricardo. A próxima pergunta, Dr. Ricardo, é do Rã, que mora na cidade de Viamão. Ele diz o seguinte. O comprador da minha casa não averbou a escritura de compra e venda na matrícula do imóvel. Agora a Prefeitura está cobrando de mim o IPTU que ele não pagou desde que comprou a casa há três meses. Aliás, há três anos. Tenho que pagar esse IPTU já que não sou mais dono da casa e era obrigação dele fazer a verbação na matrícula do imóvel? Me diga uma coisa, Dr. Ricardo. O Rã tem razão ou não? Então, enquanto o Machado falava, eu notava algumas coisas aqui. Bom, primeiro, Sr. Rã, a dívida de IPTU não é sua, apesar de estar no seu nome. Ela é do imóvel. É próprio Tenhem, como nós falamos em termos jurídicos. Ela segue a coisa, segue o imóvel. Quem tem que se preocupar em primeiro lugar é o novo proprietário do imóvel. Vai acabar perdendo o imóvel por conta de uma execução fiscal do município. Certo? Bom, o que eu sugiro ao Sr. Rã? Fale com o novo comprador, se tiver contato com ele, e pergunte se ele levou a escritura pública a registro lá no cartório imobiliário. Se o fez, basta pegar a matrícula nova e levar na prefeitura e comprovar que tem um novo comprador desde o período de assinatura do contrato. essa dívida irá toda para o novo comprador. Certo? Bem, antes disso, dê uma olhadinha no contrato que vocês pactuaram. Lá deve ter uma cláusula penal que dizia que o novo proprietário é obrigado a levar, num prazo de 30 dias ou num prazo qualquer, a escritura pública a ser averbada no cartório imobiliário. Certo? Se não o fez, tem uma multa a ser paga. Então, ele tem que ler esse contrato. Então, eu sugiro, após fazer o contato com o novo proprietário, se ele não o tiver feito e tiver essa previsão contratual, converse com o advogado da sua confiança para executar o contrato. Ok? Doutor Ricardo, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, mas minha mesmo. É na praia, principalmente, doutor Ricardo, existem muitas casas que não estão registradas nem no cartório, nem na prefeitura. E eu acho que, talvez, por regime de economia das pessoas, isso aí também não está certo, não é, doutor Ricardo? Não, não está certo. Mas há que se conhecer cada situação de cada município. Tem municípios ainda, alguns no litoral, que nem todas as áreas estão registradas. Então, não tem nem como levar a registro, nem mesmo na prefeitura, nem no cartório, certo? Mas, na grande maioria, no litoral, não é regularizada. É regularizada, às vezes, uma pequena obra e já lá tem uma outra edificação e não é feita a regularização na prefeitura. Deve ser feito, sim, porque tem dívidas a ser paga pelo INSS, tem que ir lá na Receita para ver a situação e dívidas na prefeitura também, certo? Então, eu aconselho a fazer. As prefeituras, algumas fazem um levantamento de tantos e tantos anos para saber quem está em inadimplente e quem não está, certo? Mas deve ser feito, sim. Então, está. Vamos lá. A pergunta agora vem lá de parecer novo. E quem pergunta é a dona Alice. Um caminhão que passou na minha rua acabou derrubando a fiação de telefonia e de energia elétrica. com a força do impacto o poste de luz da casa que é a Lugo acabou rachando e está torto. Quem é o responsável por esse reparo? Eu ou o dono do imóvel? Quem é o responsável, doutor Ricardo? Bem simples a situação. Bom, em primeiro lugar é quem causou o dano, né? Seria o caminhoneiro lá que causou o dano. Mas, enfim, se o poste, dona Alice, está dentro do terreno, a obrigação é do locador, certo? Se o poste está no lado e fora do terreno, a obrigação é da companhia de energia elétrica da sua cidade. Ah, tá. Então, 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 não é. Mesmo que ela alugue a casa, doutor Ricardo, não, 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 não tem nada a ver com o proprietário da casa. Isso aí não vai levar o poste com ela, né? É do proprietário da casa, né? Ah, tá bom, então. Doutor Ricardo, vou lhe fazer mais uma pergunta, acho que é a última do programa, mas, doutor Carlos, vamos ver. A pergunta agora é de Sapucaia do Sul, e quem nos pergunta é o senhor Iago. Meus pais faleceram e não temos dinheiro para fazer o inventário. somos em três irmãos e pretendemos alugar a casa para dividir o valor do aluguel. Como podemos fazer o contrato de locação já que a casa ainda não está no nosso nome? Como é que eles podem fazer isso, doutor Ricardo? É muito simples, Machado. Primeiro, Iago, você se não tem condições financeiras de fazer o inventário, pode procurar a Prefeitura, a Defensoria Pública da sua cidade, não vai ter custo. Mas, enfim, se não quiserem fazer, podem fazer o contrato em nome dos três herdeiros com o locatário tranquilamente e receber os aluguéis e dividir entre os herdeiros ou guardar esse dinheiro para suportar despesas de um inventário ali adiante que, em um momento, vamos ser obrigado a fazê-lo, certo? Mas, pela Defensoria, seria interessante porque vão nomear o inventariante e o inventariante pode fazer o contrato sem problema nenhum. Mas, a princípio, o Machado, não há nenhum problema, fazem no nome dos três sem problema nenhum, não há necessidade de autorização judicial, é bem tranquilo. Eu tenho uma pergunta aqui que foi feita pela produção do programa aqui, mas eu não entendi muito. Quem tem um imóvel, os imóveis seriam aqui em Porto Alegre ou na praia? Como? Em Porto Alegre, tá? Então, esse imóvel precisa ser registrado na prefeitura? É isso que vocês querem saber? Essa é a pergunta que eu devo fazer ou não? Então, doutor Ricardo Waldman, quem tem um imóvel em Porto Alegre, tem que registrar na prefeitura aqui de Porto Alegre ou não? Sim, tem que registrar para poder gerar o IPTU, senão vai ficar no nome do antigo dono, certo? Mas a prefeitura só aceita o registro uma vez que é levado a matrícula do imóvel, certo? Aí vai na prefeitura e na fazenda pública ali e leva a matrícula atualizada para poder gerar o IPTU em nome dos novos proprietários, tem que fazer sim. A matrícula o proprietário consegue no registro de imóveis, é isso? Isso, isso, consegue no registro de imóveis, a matrícula atualizada. E depois disso ele leva na prefeitura para gerar o IPTU. Exatamente, exatamente. Que não é muito barato, né? Que em Porto Alegre realmente o IPTU é um pouquinho salgado, ou não? Talvez eu ache, talvez o senhor... É salgado, mas parece que o novo prefeito aí vai rever essa tabela aí, né? Ah, é mesmo? Então, tá bom. Doutor Ricardo, eu... Claro que foi um prazer enorme eu revê-lo, porque fazia muitos anos que eu não via, embora o senhor tivesse participado várias vezes do programa, mas eu fiquei muito feliz em recebê-lo aqui e o senhor volta sempre, as portas estão sempre abertas para o senhor. Muito obrigado, Machado, agradeço o privilégio de ter participado do programa, espero ter respondido, acontento aí as perguntas dos consumidores e fico à disposição de todos o que for necessário. Muito obrigado e boa noite a todos. Nós apresentamos hoje o consumidor em pauta que tratou de direito imobiliário. Tive a presença aqui do doutor Ricardo Waldemann, a quem eu agradeço muito. Lembrando que nesta quinta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde para apresentar mais um consumidor em pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá.